Mudanças no trânsito de Presidente Prudente. Rotatórias de uma das principais avenidas da cidade, a Manuel Goulart, passaram por alterações na zona sul da cidade. Agora, a preferencial é para o motorista que está fazendo a rotatória. Aqueles que seguem pela avenida precisam respeitar o pare. Os motoristas ainda estão se adaptando à nova sinalização. As rotatórias do Sesc, do Cristo e do Jardim Monte Alto passaram pelas mudanças. Segundo a Prefeitura, as alterações seguem as determinações do Código Brasileiro de Trânsito que estipula a preferencial para quem está fazendo a rotatória.